Olá amigos de todo o Brasil, começa agora mais uma edição do Bom Dia Ministro, programa que tem a realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Eu sou Roberto Camargo e recebo hoje aqui no estúdio o Ministro do Esporte, Ricardo Leiser. Bom dia, ministro. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os nossos ouvintes, espectadores. Muito feliz de poder compartilhar um pouco da nossa preparação olímpica e parolímpica, agora às vésperas do acendimento da tocha olímpica em Olímpia, na Grécia, no dia 21. Exatamente. O prazer é nosso em recebê-lo, ministro, e na pauta deste programa, justamente como o ministro colocou, o revezamento da tocha olímpica no Brasil, que começa no dia 3 de maio em Brasília. E também os investimentos que o governo federal tem feito para levar a todo o país os benefícios dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O ministro vai conversar com radialistas de todo o país neste programa que vai ao ar via satélite pelo mesmo canal de A Voz do Brasil e que também é transmitido ao vivo pela TV NBR. E você pode participar do programa pelas redes sociais, enviando a sua pergunta. Anote aí os nossos endereços, facebook.com.br ou, se preferir, twitter.com.br ministro, nós vamos começar o nosso giro pelo país em São Paulo, capital, é de lá que vai falar conosco o Gustavo Lopes da Rádio Estadão. Olá, Gustavo, muito bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia também ao ministro Ricardo Leiser. Ministro, vivemos um momento de festa, festivo, por conta do acendimento da tocha mas, claro, a gente não pode deixar de falar dos problemas políticos que o país passa. Faltam três meses e meio aí para as Olimpíadas do Rio e o Brasil vive essa crise política intensa. Um possível impeachment da presidente Dilma Rousseff teria que consequências para a realização desse evento no país? Bom dia, Gustavo. Muito prazer em falar com meus conterrâneos de São Paulo. Eu sou do Bixiga. Os Jogos Olímpicos, eles estão praticamente prontos. 97, 98% da estrutura deles já entregue. Então, eles estão um pouco imunes a essa crise política. O Brasil vai cumprir todos os seus compromissos internacionais, a organização dos Jogos, em qualquer contexto que for. Então, eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. E isso graças ao que? É esse planejamento que nós tivemos e a entrega com antecedência. Então, nós chegamos num ano com um pouco de crise, desculpa, com crise política, com um pouco de crise econômica, mas com tudo pronto. Então, graças a esse planejamento, eu acho que a gente não vai ter nenhum problema para a entrega dos Jogos, qualquer que seja a situação do país. Gustavo Lopes, mais alguma pergunta ao ministro Ricardo Leiser? Mais uma pergunta. Ministro, pouco mais de 50% dos ingressos para as Olimpíadas foram vendidos e para as Paralimpíadas, pouco mais de 10%. Quais as ações do Ministério para aumentar a procura por esses ingressos? Gustavo, muito bem posta a sua questão. Se tem uma coisa que talvez a crise política esteja incomodando, seja justamente essa atenção aos Jogos. As pessoas ainda não despertaram para os Jogos, porque o noticiário está muito concentrado nas questões políticas. E nós temos um grande evento, vamos receber os melhores atletas do mundo aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, e as pessoas ainda não estão completamente ligadas nas chances, nas possibilidades de assistir a esses grandes eventos. Então, eu acho que agora, com o começo do percurso da tocha, as pessoas vão estar um pouco mais ligadas nos Jogos, e essa venda de ingressos vai aumentar. Há também uma outra questão que eu tenho ressaltado um pouco, é que as pessoas não têm o hábito de consumir outros esportes. Então, nós temos ingressos esgotados, por exemplo, para a natação, para o atletismo, mas existem outros esportes tão interessantes quanto, porque nós vamos ver os melhores do mundo praticando esses esportes aqui no Brasil, e as pessoas ainda não se atentaram que talvez o rugby, talvez o hockey, talvez o badminton, talvez o tênis de mesa, sejam grandes experiências. Além disso, o Paralímpico. O Brasil ainda não tem essa tradição de assistir ao vivo o esporte Paralímpico, Roberto. Isso, apesar do Brasil ser uma grande potência Paralímpica, as pessoas ainda não têm esse hábito de comprar o ingresso de um evento. E eu queria alertar a todos os nossos ouvintes, que a abertura dos Jogos Paralímpicos, pelo que eu já vi, pelo que a gente já estudou das apresentações, vai ser um evento sensacional. Então, o que nós podemos sugerir às pessoas é que corram para comprar esses ingressos da abertura dos Jogos Paralímpicos, e pesquisem outros esportes, não só aqueles que já estão acostumados a assistir, porque nós vamos ter do Bolt a todos os chineses do tênis de mesa. Tênis de mesa, por exemplo, jogado em nível olímpico é um espetáculo sensacional. Então, acho que as pessoas precisam abrir um pouquinho a cabeça ainda para outras práticas esportivas e aproveitar essa presença dos melhores do mundo aqui no Brasil. Muito bem. Nós agradecemos a participação do Gustavo Lopes, da Rádio Estadão, de São Paulo, capital, aqui no programa Bom Dia, Ministro, que hoje recebe o ministro do Esporte, Ricardo Leiser. Ministro, como o senhor falou aqui do revezamento da tocha olímpica, explica para nós o que o país pode esperar desse grande acontecimento. Olha, o fogo olímpico e a tocha olímpica tem um grande simbolismo, né? Um simbolismo que hoje é muito importante para o nosso país, que é um símbolo de paz, é um símbolo de união entre os povos. Nós sabemos que, na antiguidade, até guerras eram suspensas para a realização dos jogos. Então, o fogo olímpico, ele simboliza todo esse momento de tolerância, de paz, de prática de esporte, de saúde. E nós vamos ter uma cerimônia, uma cerimônia quase religiosa, é uma cerimônia muito simbólica, né? em Olímpia, no templo, onde você faz esse acendimento. Depois, essa tocha vai, ela percorre a Grécia, vai até Atenas. No dia 27, o Comitê Organizador dos Jogos recebe a tocha. Ela vai fazer uma visita, dia 29, na ONU, em Genebra, e depois vem para o Brasil. Chega dia 3, em Brasília. E aí vai percorrer mais de 300 cidades pelo Brasil. Todas as regiões, todas as capitais, com várias estratégias. Uma estratégia de levar essa mensagem de paz, união entre os povos, mas levar também uma mensagem do esporte, da prática esportiva, da importância para a saúde das pessoas, dessa prática. E uma promoção do Brasil, que nós vamos passar pelos maiores pontos turísticos. Todas as cidades estão se preparando para fazer uma apresentação da sua cultura, da sua arte, estão se mobilizando. Porque é a grande chance da gente mostrar o Brasil para o mundo. O Brasil vai estar olhando o Brasil, o mundo inteiro está olhando o Brasil, e querendo ver o que o Brasil tem para entregar de bom, querendo conhecer as cidades, os destinos turísticos. Acho que a tocha vai ser esse grande momento pré-jogos, de mostrar o Brasil e de contar para a população o que são os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. É verdade. E, ministro, agora nós temos a participação do Estado de Amazonas. A rádio Amazonas FM já está aqui ligada conosco. Quem vai fazer a pergunta ao senhor é o Patrick Mota. Olá, Patrick. Muito bom dia. Olá, Roberto. Bom dia para você, senhoras e senhores ouvintes. E bom dia, ministro Ricardo Leisa. Bom dia, Patrick. Ministro, durante a Copa do Mundo, encerrada em 2014, muitas obras em diversas cidades sequer saíram do papel. Outras não foram concluídas. Suas Olimpíadas, ministro, passados sete anos após o Brasil ter sido escolhido para sediar os Jogos Olímpicos 2016, há ainda na sua avaliação alguma tendência estrutural nas cidades que vão sediar os Jogos Olímpicos, ministro? Olha, Patrick, felizmente não. Nós avançamos muito no planejamento. O Brasil tinha ficado há muito tempo fora disso, que é uma grande indústria, que é a realização de grandes eventos esportivos. Nós tínhamos, antes do PAN americano no Rio de Janeiro, em 2007, feito apenas o PAN em São Paulo e a Universidade em Porto Alegre, em 1963. Então, o Brasil perdeu muito tempo nessa indústria, uma indústria muito forte, ligada ao entretenimento, muita mídia, muita televisão, gera muito emprego. Então, obviamente, quando o Brasil volta a fazer parte dessa indústria, ele tem suas dificuldades. Quando você vê a dificuldade que o Rio de Janeiro passou em 2007 no PAN, algumas outras cidades passaram na Copa do Mundo FIFA em 2014. Por quê? Porque não tinham essa experiência. No caso dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, o Rio já se beneficiou de um planejamento que vem do PAN americano. Então, cerca de 45% das instalações dos Jogos Olímpicos foram construídas para o PAN americano. Uma parte das instalações nos Jogos Mundiais Militares de 2011. Outra parte para a própria Copa do Mundo FIFA. Então, o estádio da abertura é o Maracanã, já renovado. Então, eu acho que no Rio de Janeiro, o Brasil conseguiu dar um show de planejamento, porque nós, num período de 10 anos, dos Jogos Panamericanos aos Jogos Olímpicos, de 2007 a 2016, nós construímos uma infraestrutura esportiva muito significativa. E conseguimos fazer isso com antecedência. Nós recebemos ontem a visita do Comitê Olímpico Internacional e a avaliação sobre o estágio, sobre as obras, sobre a infraestrutura é muito boa. Tanto é que eu já estou dizendo que nós estamos agora com foco muito mais na operação do que na entrega da infraestrutura, uma situação já, Patrick, muito mais confortável do que a gente viveu na Copa do Mundo. Muito bem, nós agradecemos a participação do Patrick Mota, da Rádio Amazonas de Manaus, aqui no programa Bom Dia, Ministro, que tem a realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. E do Amazonas, ministro, nós vamos para Santa Catarina. A participação agora é da Rádio Cultura AM de Florianópolis. Quem faz a pergunta é o José Paganini. Olá, José, bom dia. Bom dia, Roberto Camargo. Bom dia, ministro do Esporte, Ricardo. Bom dia a todos que, neste momento, acompanham o programa. Bom dia, ministro. Ministro Ricardo, quanto aos investimentos que o governo federal tem feito em todo o país para a nacionalização dos benefícios dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, investimentos superiores a 4 bilhões de reais, tem proporcionado realmente a construção, a consolidação desta rede nacional de treinamento, com as unidades que beneficiarão brasileiros em todas as regiões e, assim, contribuindo para a formação de novas gerações de atletas. Bom dia, ministro. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes de Santa Catarina. Realmente, nós somos muito orgulhosos do que o Brasil fez nesses últimos sete anos. Porque não é uma questão, Magnini, só da gente entregar os Jogos. Nós vamos entregar os Jogos bem. O Brasil vai ter orgulho do que vai ser entregue no Rio de Janeiro este ano, tanto nos Jogos Olímpicos quanto nos Paralímpicos. Mas é uma questão da gente mudar a nossa estrutura esportiva. Eu estive, por exemplo, na final de Santa Catarina, entregando uma pista de atletismo nova. Nós tínhamos muito poucas pistas de atletismo no Brasil. Vamos chegar ao final de 2016 com mais de 40, uma em cada capital, pelo menos. Isso não vai ser sentido agora nas medalhas nos Jogos. Mas vai ser sentido daqui a oito anos, daqui a dez anos, quando toda uma geração de jovens brasileiros puderem ter o seu início no esporte, o seu começo no esporte, em condições melhores, com equipamentos, com condições, com técnicos. Então, eu acho que o Brasil aproveitou muito esse ciclo olímpico para aprender o que precisava fazer para desenvolver os seus atletas, aprender como dar acesso à prática esportiva de qualidade para a sua população e para renovar um pouco essa infraestrutura. Nós tínhamos infraestruturas nas universidades federais, por exemplo, que é um dos casos do nosso investimento em Santa Catarina, que há mais de 40 anos não eram renovadas. Então, isso realmente impactava na qualidade da prática esportiva e na qualidade dos nossos atletas. Eu acho que temos uma grande condição de, depois de 2016, ter uma situação ainda melhor no esporte brasileiro, porque nós construímos todas essas instalações para os Jogos de 2016. Mas para 2020, para 2024, para o futuro, todas as instalações já estão prontas, disponíveis, e vão receber milhares e milhares de jovens, de meninos e meninas, que vão poder ter aí uma grande opção de vida através do esporte brasileiro. Certamente. Nós agradecemos a participação do José Paganini, da Rádio Cultura M de Florianópolis, Santa Catarina. E, ministro, nós temos também a participação do público pelas redes sociais. O Ilo Araújo, de Maranguape, no Ceará, enviou para nós uma pergunta via WhatsApp. Vamos acompanhar essa pergunta. Meu nome é Ilo Araújo, sou da cidade de Maranguape, estado do Ceará. E a pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor é a seguinte. Quais são os benefícios que a Olimpíada trará para o esporte brasileiro? E se o Brasil está realmente preparado para receber um evento tão grandioso quanto a Olimpíada, devido aos acontecimentos políticos que estamos vivendo? Obrigado, Ilo, pela sua participação. É muito, muito feliz. Como eu estava dizendo antes, do ponto de vista da entrega dos jogos, nós estamos com muita tranquilidade. O Brasil está preparado, as obras estão prontas. É uma parceria da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, do governo do estado do Rio de Janeiro, do governo federal, com vários órgãos, o comitê organizador. São milhares e milhares de pessoas que estão focadas há praticamente sete anos para a entrega dos jogos. E a gente chega agora numa situação muito boa, reconhecida ontem pelo Comitê Olímpico Internacional. Mas o mais importante é o que você tocou na primeira parte da sua pergunta. O que fica para o esporte? A primeira resposta mais óbvia é essa tensão. Nunca se falou tanto sobre o esporte no Brasil, nunca se teve tanto financiamento. Realmente nós temos que agradecer à presidente Dilma essa atenção, não só ao investimento nos jogos no Rio de Janeiro, mas por nos permitir espalhar esses benefícios por todo o Brasil. Nós estamos terminando agora um centro esportivo em Fortaleza, no Ceará, que é maravilhoso, um dos melhores do mundo, para permitir que a região Nordeste também tenha acesso a essa prática esportiva. Então a preocupação de que todos os estados se beneficiem, de que nós chegamos cada vez mais perto de toda a população, com essa possibilidade de ter uma vida esportiva, e de eventualmente seguir no esporte de alto rendimento, é um grande legado que os Jogos Olímpicos deixam para o Brasil em termos de esporte. Muito bem, nós agradecemos a participação do Ilo Araújo, que enviou a sua pergunta pelo WhatsApp. E voltamos para a região sul do país, ministro. Agora no Paraná, a Rádio Banda B de Curitiba já está aqui ligada conosco. Quem faz a pergunta é a Denise Melo. Olá, Denise, muito bom dia. Bom dia, bom dia, ministro. Ministro, estão sendo construídos 249 centros de iniciação ao esporte, em 238 municípios como legado das Olimpíadas. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre esse legado aqui para o Paraná, e falasse também um pouco sobre como é que estão as vendas dos ingressos para as Olimpíadas, para as Paralimpíadas, qual que é a expectativa na chegada do evento mesmo, em relação à venda dos ingressos. Ok, Denise, obrigado. Muito bom ter sempre a participação feminina do nosso programa, né, Roberto? Meu bem, Denise, o Paraná é um dos estados que está sendo mais beneficiados por esse nosso investimento. Além dos diversos centros de iniciação que nós temos já em andamento no Paraná, nós temos uma pista de atletismo na Feral do Paraná ficando pronta, nós estamos em obra na Universidade Estadual de Londrina com outra pista, nós estamos construindo em Cascavel um dos centros nacionais de treinamento de atletismo, temos a canoagem, nós temos uma pista em Foz do Iguaçu, que é um dos celeiros de formação dos atletas brasileiros na modalidade de canoagem slalom, que é uma modalidade que tem crescido muito, belíssima, tem uma pista sensacional no Rio de Janeiro e a outra em Foz do Iguaçu. Então, realmente, grandes investimentos que estão sendo colocados no Paraná, que é um estado de muita tradição esportiva, Maringá, Londrina, Pinhais, nós temos investimentos em todas essas cidades, então, realmente, muito feliz de a gente poder compartilhar com os amigos do Paraná esse investimento. E nós achamos que essa questão dos ingressos é um pouco essa falta de atenção, Denise. Eu tenho falado muito isso, a gente precisa lembrar que os melhores atletas do mundo estarão aqui. Quem nunca assistiu a uma partida de tênis de mesa oficial com atletas olímpicos precisa pensar na possibilidade de comprar um ingresso, de ir no Rio de Janeiro, de assistir, porque é um espetáculo maravilhoso. E isso vale para todas as outras modalidades. A canoagem slalom também, que temos aí uma pista em Foz, como eu comentei, um esporte belíssimo, uma corredeira artificial, dificílimo. Então, eu acho que está faltando um pouquinho de atenção, as pessoas ainda não pensaram nos jogos, eu acho que agora a tocha vai nos ajudar com essa atenção, mas falta um pouco abrir a cabeça, abrir a mente. Não vamos pensar só no atletismo, não vamos pensar só na natação, no vôlei, no vôlei de praia, vamos pensar em outras modalidades e pensar que nós temos uma grande chance de viver um momento esportivo único que talvez a gente demore mais 3, 4, 5 décadas para viver de novo no Brasil, que talvez a nossa geração nunca mais assista. Então, realmente, quem pode ir ao Rio de Janeiro, quem tem condições de comprar um ingresso, e não esquecer sempre do nosso Paralímpico, que eu acho que é uma experiência de vida. Você ir com seus filhos, assistir os Jogos Paralímpicos, ver o esforço que as pessoas fazem, ver o limite do corpo sendo superado de uma maneira extraordinária, é mais do que uma experiência esportiva, é uma experiência para a sua vida, uma experiência cívica, de moral, de inclusão social, que todos que puderem devem tentar fazê-lo. Isso mesmo. Muito obrigado, Denise Melo, da Rádio Banda B de Curitiba, pela participação aqui no programa Bom Dia, Ministro, que hoje recebe o Ministro do Esporte, Ricardo Leiser. E agora vamos para o Rio Grande do Norte, Ministro, a Rádio Universitária FM de Natal, participa aqui conosco, e o César Barros é quem vai fazer a pergunta. Bom dia, César. Bom dia, Roberto. Bom dia, Ministro Ricardo Leiser. Ministro, os colegas já falaram aí sobre crise econômica e política, mas tem outra crise que parece preocupar até mesmo as pessoas que virão, ou viriam do exterior para acompanhar os Jogos Olímpicos. Eu estou falando das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, e sabemos a sucha até mesmo os brasileiros. Dengue, Zika e Chikungunya têm deixado muita gente preocupada. O senhor acha que essas epidemias podem causar medo? A quem pretende vir ao Rio de Janeiro assistir os Jogos? Bom dia, César. Eu queria primeiro ressaltar que Natal foi a primeira pista desse nosso programa de pistas de atletismo que ficou pronto na Federal do Rio Grande do Norte, uma pista sensacional que nós inauguramos lá na Federal do Rio Grande do Norte, realmente muito bonita. A universidade tem um campus também maravilhoso. Olha, são questões que acontecem em todo o país, né? Hoje, com o mundo globalizado, essa questão nós já tivemos a gripe aviária, da gripe suína, vez ou outra, num canto do mundo, aparece uma epidemia, aparece uma questão dessas. Nós estivemos reunidos com o Comitê Olímpico Internacional esses dois dias, e eu acredito que não vai afetar de forma alguma a vinda dos atletas, do público estrangeiro, das pessoas vão trabalhar. São dezenas de milhares de pessoas que vêm de fora do Brasil para trabalhar nos Jogos. Realmente, nós não estamos medindo nenhum impacto. Houve uma preocupação inicial, principalmente pela questão do desconhecimento, da zica, quais eram as consequências, mas hoje eu posso te garantir que se houver esse impacto, ele será muito baixo. Nós ouvimos isso ontem de todos os nossos visitantes que estavam aqui fazendo avaliação do progresso das obras e do desenvolvimento da organização dos Jogos Olímpicos no Rio. Muito bem, nós agradecemos ao César Barros, da Rádio Universitária FM de Natal, pela participação aqui no nosso programa. E continuando, no Nordeste, ministro, vamos agora para a Bahia, A Rádio Excélsior AM de Salvador já está ligada aqui conosco. O Edson Santarini é quem faz a pergunta. Olá, Edson. Bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos. Bom dia, ministro. É um prazer falar com todos aí. A minha pergunta, o que eu passo a uma pergunta, muito mais que um questionamento, ministro. A dúvida que eu tenho é o seguinte. Dizem que a Olimpíada, ela vai trazer benefícios, vai deixar legados. A gente sabe que com a Copa do Mundo não foi bem assim. Em alguns estádios, em alguns estados, houve e houveram problemas diversos nessa questão, porque já não lucra mais as arenas, aquela coisa toda. A coisa da lucratividade nas parcerias público-privadas. Esse é um detalhe que eu gostaria de saber do ministro. Quem nos garante que na Olimpíada não vai acontecer o que aconteceu com a Copa do Mundo em alguns lugares? A minha segunda pergunta é a seguinte. Quem vai cuidar desses centros esportivos, dos complexos esportivos, depois da Olimpíada? Seria o próprio Estado brasileiro ou algum tipo de parceria com algum clube de futebol, uma associação, alguma entidade de classe? Essa é a minha dúvida, por favor. Edson, bom dia. Bom dia a todos os amigos e amigas da Bahia. Você toca num ponto que realmente é sensível e é o que marca uma grande diferença entre os Jogos Olímpicos, Paralímpicos e a Copa do Mundo. O planejamento dos Jogos Olímpicos foi muito mais detalhado, planejado, mais planejado em detalhes. E se beneficiou, é claro, das experiências, dos pontos negativos que nós tivemos nos eventos anteriores. Então, para dar um exemplo, no Parque Olímpico da Barra, vários dos equipamentos olímpicos, eles são provisórios, eles serão desmontados, assim como a Arena do Vôlei de Praia e vários outros, serão desmontados para que a gente não tenha esse problema de tamanho de instalações que não serão utilizadas, de elefantes brancos. Então, nós tivemos um planejamento muito mais sofisticado desse ponto de vista. Nós vamos desmontar várias dessas instalações, por exemplo, o Centro de Handball, que é uma parceria da cidade do Rio de Janeiro com o Ministério do Esporte, vai ser desmontado e a estrutura de aço que foi construída será transformada em quatro escolas. O parque aquático vai ser desmontado, vai ser transformado em dois ou três centros aquáticos menores para a comunidade. Então, você já tem um planejamento muito mais sofisticado para os Jogos Olímpicos. Além disso, está tudo muito bem planejado, porque, ao contrário da Copa, nós temos uma participação grande dos estados, dos municípios e das entidades esportivas. Então, desses investimentos que nós fizemos, por exemplo, pelo Brasil, nós temos prefeituras que já assumiram a gestão de alguns equipamentos e temos outros, por exemplo, todos os locais de treinamento que o governo federal investiu para os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro são ou instalações militares ou na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Laboratório de Controle de Dopagem é um laboratório do Instituto de Química da UFRJ. Quando terminar os Jogos, ele continua como um laboratório com outras aplicações além da dopagem. Então, 50% dele permanece como o laboratório de referência no controle de dopagem do Brasil. A outra metade segue com outros laboratórios da própria UFRJ, do próprio Instituto de Química. Os investimentos nesse local de treinamento são, por exemplo, na Universidade da Força Aérea. A parceria do Ministério do Esporte com a Força Aérea é hoje o principal centro nacional de treinamento do atletismo brasileiro e pós-jogos continua sendo o principal centro de treinamento do atletismo brasileiro. Então, em cada instalação que nós formos olhar, formos analisar, a gente já tem um desenho, um desenho que já vem funcionando. Então, nós somos muito seguros de que nós vamos oferecer um desenho de legado com muito mais qualidade do que a Copa do Mundo conseguiu nos ofertar. em que pese que temos que valorizar também ter esses estádios construídos em todas as cidades. Nós conseguimos sair só do eixo Rio-São Paulo. Isso foi importante. Era muito fácil fazer estádios extremamente lucrativos, fazendo três em São Paulo, três no Rio, um outro estado do sul do sudeste, talvez em Belo Horizonte. Mas houve também essa tentativa de democratizar, de espalhar pelo Brasil essa estrutura. E apesar de todas as dificuldades que a gente tem em alguns estados, que todos conhecem, eu acho que foi uma decisão acertada, porque se a gente também não é proativo, não tenta levar aquele estado que não tem a infraestrutura, ele fica sempre excluído e sem chance de participar dessa indústria que é a indústria dos eventos esportivos. Sem dúvida. Então nós agradecemos ao Edson Santarini, da Rádio Excel, senhor de Salvador, Bahia, pela participação neste programa. Lembrando a você que o áudio dessa entrevista vai ser disponibilizado ainda hoje pela internet. Basta você acessar o nosso endereço, anote aí www.abc-serviçosemocedilha.com.br. Ministro, nós temos nova participação aqui pelas redes sociais. Outra pergunta enviada em vídeo pelo WhatsApp do Marcelos Janes de São Paulo. Vamos acompanhar a pergunta. Olá, eu sou o Marcelos, jornalista, e eu gostaria de saber do ministro qual a opinião deles sobre movimentos como a democracia corintiana que estão surgindo para resgatar a cidadania e a democracia no futebol e no esporte como um todo. Olha, Marcelos, é sensacional essa movimentação. Eu acho que existem vários modelos de clube pelo mundo. Nenhum deles, obrigatoriamente, é o certo ou é o errado. O Brasil tem uma tradição mais da associação, não é o clube empresa, não é o clube com dono. E esses clubes são grandes patrimônios culturais do Brasil. As pessoas nascem, já ganham um uniforme quando bebês, já ganham do seu pai, da sua família, uma tradição de um clube, muitas vezes ligado a valores, valores importantes. No caso do Corinthians, a democracia corintiana é uma tradição que foi muito importante na década de 80. Foi um movimento revolucionário à época, enfrentando a ditadura, brigando pela democracia. E nós vivemos hoje um momento ainda que, surpreendentemente, a democracia ainda sofre ataques. Então, quando a gente vê o renascimento desses movimentos de defesa da democracia, acima de qualquer questão partidária, nós vemos com muito bons olhos, não só para o futebol, não só para o Corinthians, mas para o Brasil como um todo. Muito obrigado, então, a Marcelo Janes, de São Paulo, pela participação aqui no programa. E agora, a pergunta, ministro, é daqui de Brasília, mesmo da capital, a Rádio Nacional, a Rádio da Casa, que participa com o nosso querido radialista Walter Lima. Bom dia, Walter. Olá, Roberto. Bom dia. Bom dia também ao ministro. Ministro, a minha pergunta é a seguinte. O Brasil possui mais de 5.500 municípios. No entanto, somente 334 cidades estão selecionadas e no roteiro do percurso da Tocha Olímpica. Pergunto ao senhor, como se deu o processo da escolha dessas cidades que estão na rota, no percurso da Tocha? Bom dia, Walter. Obviamente, nós gostaríamos de passar com a tocha por todo o Brasil. Seria sensacional. Nós escolhemos essas cidades com alguns critérios muito claros. Obviamente, todas as capitais, obviamente, todos os pontos turísticos que nós queremos mostrar para o exterior, cidades que têm grande tradição esportiva. Então, foram vários os critérios para essa seleção. E também uma questão operacional da rota, de por onde passar, por onde chegar, que você, às vezes, tem duas cidades que você precisa passar e precisa construir uma rota entre essas duas cidades e acaba escolhendo algumas cidades nesse percurso para que a gente possa passar. O mais importante é que todas as unidades da federação vão estar presentes. Essa mobilização do povo brasileiro, a preparação de todos da cultura, o Ministério da Cultura está fazendo um trabalho fantástico com essas cidades, com os estados, em termos de criar apresentações culturais para que a gente possa mostrar a nossa cultura durante o revezamento da tocha. Então, acho que vai ser realmente uma grande festa. E, pede que não vai passar em todas as mais de 5 mil cidades brasileiras, nós vamos ter um belo extrato, uma bela cara do Brasil para ser mostrada para o exterior. Sem dúvida. Muito obrigado, Walter Lima, pela participação aqui no programa Bom Dia, Ministro. E agora nós vamos para o Maranhão, Ministro Ricardo Leiser, a rádio educadora de São Luís, participa aqui conosco. Quem faz a pergunta é Juracy Filho. Olá, Juracy, bom dia. Bom dia. É um prazer enorme estar participando deste momento de questionamento, de perguntas ao Ministro do Esporte, no momento em que o Brasil inteiro se prepara para receber as Olimpíadas. Numa era moderna, em jogos que realmente farão com que o povo brasileiro passe a ter, além de entendimento que o esporte é o maior instrumento de inclusão social do mundo, que ele possa formar novos cidadãos. E creio que isso seja o interesse do governo federal através do Ministério do Esporte. Ministro, duas perguntas aqui rápidas. O Maranhão receberá o maior símbolo olímpico, a tocha olímpica, num momento especial de contagem regressiva para as Olimpíadas do Rio. Eu gostaria de saber do senhor como se dará esta programação no Estado do Maranhão. E a segunda pergunta, por favor, eu gostaria de saber que tipo de trabalho o governo federal faz para que novos atletas brasileiros, e aqui do nosso Estado do Maranhão, possam se tornar, em um breve espaço de tempo, atletas olímpicos, ministro? Ok, Juraci, olha, a tocha, ela tem uma sistemática comum a todas as cidades. Em algumas cidades ela dorme, faz uma, dorme, que a gente diz, passa a noite, né? E tem uma grande celebração, e depois ela segue no comboio entre as várias cidades. O que eu destacaria no Maranhão é todo o aspecto histórico, São Luís, Lençóis Maranhenses, nós vamos fazer uma promoção turística desse destino, e principalmente o calor do povo do Maranhão. Eu sei que tanto o prefeito em São Luís, quanto o governador Flávio Dino estão envolvidos para essa mobilização, mas eu acho que o povo maranhense é o que vai fazer essa diferença. Nós temos alertado muito que essa é a chance que todos têm de mostrar a sua cultura, mostrar o calor humano. As TVs do mundo inteiro, dezenas, talvez centenas de televisões, vão estar transmitindo essas imagens, e é o momento em que a gente vai poder, o povo vai poder mostrar o que é o Brasil, o que é o turismo brasileiro, o que são nossas cidades, o que é a nossa vocação esportiva. Quanto aos novos atletas, nós estamos hoje em um momento muito interessante, porque os investimentos que o Ministério do Esporte fez por todo o Brasil, fez no Maranhão também, está fazendo algumas coisas importantes, como a reforma do Parque Aquático junto do Castelão, nós estamos fechando o Setário Marciardim, uma grande reforma, mas nós estamos conseguindo que esse investimento que tenha sido feito beneficie não só as seleções, aqueles atletas com chance de receber medalha, mas nós vimos também que junto com esses atletas vem o talento esportivo. Então, quando você tem na Federal do Maranhão uma pista maravilhosa também inaugurada, quando nós vemos no basquete, no basquete feminino, o investimento que o Estado do Maranhão faz, dentro do time, nós chamamos a Isiane aí, isso tudo é o quê? É exemplo para esses atletas, para esses jovens, é aquela chama que acende, é aquela dúvida da família, mas então ele tem chance, então mesmo eu tendo no Maranhão, posso jogar, posso ser profissional, a menina pode disputar no basquete feminino, nós temos uma pista e eu posso praticar atletismo na minha cidade, então eu acho que essa mobilização que passa pela tocha, passa por esses investimentos, é o que está despertando na população brasileira, não só a possibilidade, não só a ideia de praticar o esporte, mas com a possibilidade, eles estão vendo que agora é possível sim, graças a esse investimento, a fazer uma prática de esporte, quem sabe participar de uma Olimpíada, de um Mundial, ganhar uma medalha, representar o Brasil, que é a maior honra que um atleta pode ter. Certamente, Então muito obrigado ao Juracy Filho, da Rádio Educadora de São Luís, no Maranhão, pela participação aqui no programa. E mais uma pergunta, ministro, enviada pelas redes sociais em vídeo, desta vez da Daniela Ferreira, daqui de Brasília. Vamos ouvir a pergunta da Daniela. Bom dia, aqui é a Daniela Ferreira, bom dia ministro, e eu queria perguntar para o ministro Ricardo Leiser, como é que é o processo da vinda da tocha para o Brasil, que ela vem da Grécia, e eu queria saber como é que é durante o percurso, se ela apaga, o que é feito, como é que ela atravessou o Atlântico para chegar até aqui. Muito legal, Daniela. Realmente é uma operação muito bonita de ser vista. primeiro, pelo aspecto ritual, como eu comentei, o acendimento, no templo, em Olímpia, então, muito carregada de simbolismo, passa por algumas cidades gregas, e depois ela vem para uma lanterna. O fogo não pode apagar, uma vez aceso, ele só vai se encerrar ao final dos Jogos Olímpicos. Ele fica esse período todo aceso. Então você tem toda uma questão de lanternas ultra, super seguras, porque elas vêm de avião, não pode apagar o fogo, então você tem um cuidado especial, o gás, tudo isso é muito especial. As tochas são muito sofisticadas, você vai, nós vamos receber no Palácio do Planalto, dia 3, o fogo, vai ser acesa a pira, uma mini pira, e aí nós vamos acender, a Presidente da República acende a primeira tocha na pira, e aí passa para o primeiro atleta, que vai começar o percurso, que é o campeão olímpico, Giovanni, que será o primeiro condutor da tocha. E aí ela segue por todas essas cidades, em alguns modelos, em algumas cidades, ela tem eventos culturais, tem shows, tem uma celebração, em outras ela só passa, nós estamos selecionando milhares de alunos da rede pública, para conduzir a tocha, os principais atletas brasileiros, todo mundo que tem uma vida no esporte, vai carregar a tocha, então não é só a tocha que tem uma história, todos os condutores da tocha, eles têm uma história a ser contada, o que eles fizeram pelo esporte, o que eles fizeram pela sua cidade, o que eles fizeram pela sua comunidade, nós vamos passar por áreas quilombolas, nós vamos passar por assentamentos de sem terra, nós vamos passar por aldeias indígenas, toda a sociedade brasileira vai estar representada no percurso e nos condutores da tocha, então é um grande momento de união, de valorização, e quando a gente olha para o lado de fora, quando a gente olha para o exterior, o grande momento de promoção turística do Brasil. a tocha vai dar muita vontade das pessoas virem ao Brasil, nós temos experiências como a de Barcelona, em que a gente descobriu que o pico de turistas é 10 anos depois da realização dos jogos, porque você tem um boom em 2016 de visibilidade no Brasil, e aí ao longo dos anos as pessoas começam então a pôr no seu radar, puxa, mas eu podia ter ido no Brasil, puxa, eu podia ter ido lá no Maranhão, que eu vi os lençóis, eu vi Fernando de Noronha, eu vi Foz do Iguaçu, não imaginava que era tão belo, e ao longo dos anos, historicamente a quantidade de turistas vai aumentando, e obviamente isso beneficia muito o Brasil, com empregos, com geração de renda, com toda essa indústria também turística, que vai se movimentando. Uma cerimônia muito bonita, e que tem um impacto bastante importante para o país, não é? Exato. Então muito obrigado a Daniela Ferreira, pela participação aqui pelas redes sociais, e vamos continuar nosso giro agora no estado de Minas Gerais, a Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, participa aqui conosco, quem faz a pergunta é o Patrick Vaz. Olá Patrick, bom dia. Olá, bom dia a todos. Ministro, os problemas que enfrentamos hoje, sobretudo essa grave crise política e econômica, não vai atrapalhar em nada a realização das Olimpíadas? Questiono o senhor, porque muitos países já discutem se realmente o Brasil vai ter condições de sediar os Jogos Olímpicos com excelência, como nas edições anteriores. Olha, Patrick, nós somos muito seguros disso, como eu estava comentando, o Comitê Olímpico Internacional está no Rio de Janeiro, passei dois dias de reuniões com eles, e eu acho que essa insegurança é uma insegurança muito mais da mídia brasileira, é uma questão mais nacional do que internacional, porque tecnicamente as avaliações do Comitê Olímpico Internacional são muito boas, eles estão muito confiantes, no Brasil, como eu disse, a infraestrutura está pronta, isso dá muita credibilidade para o processo, se nós tivéssemos ainda com muitas obras por terminar, uma dúvida sobre a infraestrutura, mas não, nós temos milhares de pessoas trabalhando, as instalações 97, 98% prontas na média, várias delas já entregues, como eu disse, várias delas já vieram dos Jogos Pan-Americanos, já vieram dos Jogos Mundiais Militares, já vieram da Copa do Mundo, foi muito racional esse investimento que nós fizemos no Rio de Janeiro durante 10 anos, que nos permite chegar agora, mesmo com questões conjunturais, de crise política, de crise econômica, com muita credibilidade, com muita certeza da entrega dos Jogos, e Patrick, eu tenho dito o seguinte, o que a crise política realmente atrapalha os Jogos, é tirar o foco da população, para essa oportunidade maravilhosa, de comprar ingressos, de ir para o Rio de Janeiro, de ver os melhores atletas do mundo, de ver o que há de melhor no esporte mundial, daqui pouco mais que de 100 dias, e as pessoas ainda não estão atentas para isso, então, se eu diria que há um único ponto que essa crise toda atrapalha, é essa falta de atenção da população para com os Jogos. Isso mesmo, então, muito obrigado ao Patrick Vaz, da Rádio Itatiaia, de Belo Horizonte, pela participação aqui no programa Bom Dia Ministro, que hoje recebe o Ministro do Esporte, Ricardo Leiser, agora é o Estado de Goiás, que participa aqui, Ministro, Rádio São Francisco, 670 AM, da cidade de Anápolis, quem faz a pergunta é o Nilton Pereira, Olá, Nilton, bom dia a você. Muito bom dia para você também, bom dia ao excelentíssimo senhor Ministro, Ricardo, queria inicialmente dizer, Ministro, nós teremos aqui na nossa cidade, a presença da tocha olímpica, passará por aqui, aliás, pernoitará aqui em Anápolis, no dia 4 de maio, é um prazer muito grande para todos nós, aqui do Estado de Goiás, receber esse evento mundialmente conhecido. A minha pergunta, Ministro, é a seguinte, depois do evento, da Olimpíadas, essa estrutura física disponibilizada para as Olimpíadas, de que forma ela poderá ou deverá ser aproveitada pelos atletas brasileiros? O que o governo tem em vista para esse aproveitamento? Bom dia, Nilton, bom dia a todo o público de Goiás, de Anápolis, Goiás vai ser o primeiro Estado, depois do Distrito Federal, a ser visitado pela tocha, Anápolis das primeiras cidades do Brasil que vai ter essa oportunidade, com certeza vai dar um grande espetáculo, nós apostamos que essas primeiras cidades vão realmente colocar fogo na população brasileira, com a participação da população, com os shows, com tudo que vai acontecer. E realmente, Nilton, nós fizemos um processo, como eu tenho dito, muito planejado para os jogos, Uma parte dessas instalações, ela será desmontada no Rio de Janeiro, outra parte fica, e essa parte, somada a todos os investimentos que nós fizemos pelo Brasil, vai constituir o que a gente chama de rede nacional de treinamento. Em países com uma dimensão continental como o Brasil, é realmente um desafio, você encontrar uma criança, uma menina, um menino em Anápolis, e conseguir levá-lo ao nível de um esporte, de um atleta olímpico, de uma seleção brasileira, em qualquer um desses esportes. É preciso ter muita estrutura, muito investimento, então essa rede nacional, é a nossa resposta a essa dificuldade, com centros esportivos espalhados, pelas principais cidades do Brasil, é claro que a gente ainda não cobre o que seria ideal, mas já dá um grande salto, nessa questão da estrutura, como eu falei, a gente saiu de menos de meia dúzia de pistas, para mais de 40 pistas de atletismo prontas neste ano. Então, essa possibilidade de criar uma rede. E no Rio de Janeiro, é o topo dessa pirâmide. Serão os centros onde nós vamos fazer, em pareceria com o Comitê Olímpico, com as confederações, vamos fazer aquele último aprimoramento desse atleta, onde nós vamos ter ciência e tecnologia, onde nós vamos ter equipes multidisciplinares, onde nós vamos ter o que há de mais moderno, para que o atleta brasileiro, ele tenha as mesmas condições que o atleta estrangeiro tem de treinar. Porque nós sabemos da grande vocação do nosso povo, do grande talento do povo brasileiro. O que acontece, às vezes, é que esse povo brasileiro não tem a mesma chance que o povo alemão, que o povo norte-americano, canadense, australiano, de se desenvolver. Com essa rede, com esses investimentos, com esses equipamentos que ficam depois dos Jogos Olímpicos, o nosso povo passa a ter condições mais similares aos outros povos, aos países mais envolvidos, às grandes potências esportivas. Por isso que eu sou muito otimista quanto ao futuro do esporte brasileiro, pós-jogos do Rio em 2016. Muito bom. Então nós agradecemos ao Nilton Pereira, da Rádio São Francisco, de Anápolis, Goiás, pela participação aqui no programa. E vamos agora para a cidade-sede dos Jogos, Rio de Janeiro. A Rádio Tupi já está ligada aqui conosco. Quem faz a pergunta é a Monique Pires. Olá, Monique. Muito bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia, ministro Ricardo. Ministro, eu gostaria de saber qual é a expectativa aí, né, na próxima semana o senhor vai estar viajando para a Grécia. Qual é a expectativa aí para essa cerimônia de acendimento da tocha? E também, qual é o maior legado que o senhor acha que as Olimpíadas vão deixar aqui na cidade? Monique, bom dia. Bom dia a todos os nossos amigos do Rio de Janeiro. Acabei de chegar da cidade maravilhosa. Aliás, eu estou praticamente todo dia no Rio de Janeiro e em Brasília nesse nosso esforço olímpico. Primeiro, é muita emoção de poder participar desse acendimento da chama olímpica, né, Monique? Eu acho que é um momento único para todos. É muito orgulho da cidade do Rio de Janeiro ser a primeira cidade da América do Sul a receber todo o simbolismo do fogo, da tocha, dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Então, realmente, a cidade do Rio de Janeiro tem essa honra que está sendo concedida pelos outros países do mundo com a organização dos Jogos. Nós temos vários legados, né, que a gente pode chamar de principais. Obviamente, na cidade do Rio de Janeiro em si, há um grande legado de infraestrutura que a Prefeitura, que o Governo do Estado estão entregando. Nós nunca tivemos um investimento tão importante em transporte público, tão concentrado numa cidade brasileira, com os corredores de ônibus, com o metrô, né, com novas vias, duplicação da ligação Barra-Zona Sul. Então, realmente, é uma grande transformação urbana do Rio de Janeiro. Isso é um grande aspecto. Mas, obviamente, enquanto ministro do esporte, eu também acho que o legado esportivo, ele é sensacional. As relações que a gente herda no Rio de Janeiro, as relações que nós estamos construindo e entregando por todo o Brasil, a atenção das pessoas para todas essas modalidades, para essa oportunidade de ver o que há de melhor no mundo, grandes espetáculos. Isso vai marcar as pessoas, vai marcar a nossa população para a prática esportiva. Então, eu acho também há um grande legado para o esporte brasileiro. Então, Monique, eu diria que são dois grandes legados. A transformação da cidade do Rio de Janeiro, que é nossa antiga capital, é a porta de entrada do turismo brasileiro, e também toda essa mega transformação que o esporte brasileiro passou e que com certeza vai nos dar muito orgulho, porque nós vamos ver crianças que a partir dos Jogos Olímpicos, a partir de assistir esses espetáculos, vão estar daqui 8, 10, 15 anos representando o Brasil aí no lugar mais alto do pódio, ouvindo o hino nacional. Então, acho que é essa a grande transformação também na cabeça das pessoas, nessa abertura para o esporte. É verdade. Monique Pires, mais alguma pergunta ao ministro Ricardo Leiser? Não, Roberto, muito obrigado. Já estou satisfeita com essa resposta, que foi incrível, por final. Descemos a participação da Monique Pires, da Rádio Tupi, do Rio de Janeiro. E vamos para o Ceará, ministro. A Rádio Verdes Mares, de Fortaleza, é a próxima a participar. E quem faz a pergunta é o Alex Mineiro. Olá, Alex. Bom dia. Bom dia, ministro Ricardo Leiser. A pergunta, ministro, é a seguinte. As Olimpíadas já estão próximas e de que forma o cearense será contagiado com as emoções desse evento internacional, tendo o país aqui como sede? Oi, Alex. Bom dia. Realmente, o Ceará, ele está na ponta desse legado esportivo. Além do que nós falamos da tocha olímpica, que para todo o estado, para toda a cidade, que tem a alegria, que tem a fortaleza, que tem o povo cearense, vai ser especial, porque você vai ver na rua, isso é muito marcante para o estrangeiro, é muito marcante para a mídia internacional, os locais belíssimos, as praias. Então, com certeza, daqui a vários anos, Alex, nós vamos estar recebendo ainda turistas no Ceará que foram impactados por essa experiência da tocha. Mas nós temos também alguns investimentos importantes. O mais importante é o Centro de Formação Olímpica, em Fortaleza, junto do Castelão. É um complexo maravilhoso, é um investimento do governo federal muito importante, junto com o estado, no sentido de que a região nordeste também possa se beneficiar de toda essa cadeia produtiva do esporte. Nós sabemos que no norte, no nordeste, no centro-oeste, a grande vocação esportiva é um povo muito ávido por praticar esporte, mas que nem sempre tem aquela condição. E aí fica aquela diferença, como é que eu vou competir com São Paulo, como é que eu vou competir com Rio de Janeiro. E o Centro de Formação Olímpica é uma referência não só para o Ceará, mas para todo o Nordeste. Então, há uma centralidade em Fortaleza e há uma condição da prática em quase 20 modalidades olímpicas, da prática do esporte nesse centro, no melhor nível que o Brasil pode permitir. Então, nós vamos ter no Centro de Formação Olímpica, às vezes, condições melhores do que nós vamos encontrar no sul e no sudeste. E isso é muito importante para o governo federal, porque é a ideia do benefício nacional dos Jogos Olímpicos. Os Jogos estão no Rio de Janeiro, é claro que a cidade de CED vai se beneficiar muito disso, mas todo o Brasil está abraçando o Rio de Janeiro através desse investimento no esporte, através desse trabalho que está sendo feito, e toda a população brasileira vai poder, ao final dos Jogos, falar, puxa, eu tenho mais acesso ao esporte, puxa, minha filha pode ser uma atleta olímpica, porque agora eu tenho um equipamento mais próximo, eu tenho uma condição melhor. Nós estamos falando de ter a mesma piscina que nós vamos ter na competição dos Jogos Olímpicos, nós temos lá em Fortaleza. Então, é uma condição realmente sensacional de prática, de iniciação, e com certeza nós vamos ter todos esses estados produzindo grandes heróis nacionais a partir desse investimento. Com certeza, ministro. Então, nós agradecemos ao Alex Mineiro da Rádio Verdes Mares de Fortaleza pela participação aqui no programa. E, novamente, região norte, participando aqui conosco, a Rádio Roraima de Boa Vista. Quem faz a pergunta é Dina Vieira. Olá, Dina, bom dia. Bom dia, bom dia, ministro. Ministro, nós estamos aqui em Roraima, o estado talvez o mais longe dos grandes centros. De que forma as Olimpíadas vai deixar um legado para o nosso estado, que é um estado bem distante, um estado pequeno, se comparado aos outros? Olha, Dina, Roraima já está participando. Antes de falar até sobre o que Roraima pode se beneficiar dos Jogos, eu queria falar da contribuição que o Roraima deu aos Jogos Olímpicos. Que o secretário executivo, que é o vice-ministro, é quem toca toda a nossa máquina, que é o Marcos Jorge Lima, ele vem de Roraima, dando uma contribuição muito grande para nós. E eu falo com muito orgulho que Roraima está ajudando a organizar os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro e no Brasil. Isso é sensacional para nós. Nós fomos muito orgulhosos dessa participação de Roraima e do secretário Marcos Jorge. Nós autorizamos, no final do ano passado, um investimento significativo tanto no Parque Anauá quanto na pista de atletismo junto ao parque, para que a gente tenha essa estrutura também em Roraima. Essa é a nossa grande preocupação. Não pode ser meio Brasil, não pode ser um pedaço do Brasil. O esporte tem que unir o Brasil inteiro e toda a população brasileira, do norte ao sul do país, tem que estar envolvida na parte esportiva, tem que estar envolvida nessa prática tanto do ponto de vista da saúde quanto na condição de formar atletas brasileiros. Então, Roraima também está presente e eu tenho certeza que em breve nós teremos aí um grande incremento da participação dos atletas de Roraima, que já tem, já tem na luta, mas já tem em algumas modalidades uma boa tradição, mas eu tenho certeza que com esses investimentos nós logo vamos conseguir ter uma maior participação de Roraima, mas de novo, eu tenho que agradecer ao povo de Roraima pela ajuda que tem dado a organização dos Jogos. Certamente. Muito obrigado, Dina Vieira, da Rádio Roraima de Boa Vista pela participação do norte para a região sul do país. Ministro, Rio Grande do Sul participa aqui com a Rádio FM Cultura de Porto Alegre. Mariana Baier é quem vai fazer a pergunta. Olá, Mariana. Bom dia. Muito bom dia. Bom dia aos ouvintes, bom dia ao ministro. A minha pergunta vai no sentido da continuidade desses projetos relacionados ao esporte olímpico e paralímpico após a realização desses jogos no Rio de Janeiro. Há uma política, uma previsão de continuidade nesses projetos, principalmente pensando aí que eles não se esgotem nesse evento, pensando as próximas Olimpíadas já na Rússia, tanto na questão do esporte olímpico quanto paralímpico, que a gente sabe que exige algumas quadras adaptadas, exigir adaptações, equipamentos. Então, nesse sentido, da continuidade. Claro, Mariana. Primeiro, um abraço a todo o povo do Rio do Sul. Minha família vem do Rio do Sul. Vem da gloriosa Jaguarão. Meu pai nasceu em Rio Grande. Meus avós todos da fronteira. O que me tornou colorado é uma das minhas grandes felicidades no esporte, a poder ser colorado. Sei que acabei de perder metade da audiência, mas eu não podia deixar de registrar isso, Mariana. Olha, realmente nós temos muita certeza dessa continuidade dos investimentos que nós temos. Primeiro, porque nós conseguimos construir uma infraestrutura muito bacana que será agora utilizada. Então, o custo para a utilização é um custo inferior ao custo de construção. Então, um grande esforço para recuperar a nossa cintura, por exemplo, em Porto Alegre, nós fizemos no set. Você vai encontrar onde nasceu, onde começou a surgir a Daiane dos Santos, você vai encontrar equipamentos de ginástica esportiva, ginástica artística, que nós compramos para montar mais de 15 centros pelo Brasil. Um deles está ali no set. A pista do set também foi recuperada. Temos a pista da Federal do Rio Grande do Sul quase pronta. Trabalhos na ginástica. O investimento nos clubes, no Sojipa, no Grêmio Náutico União, nós compramos muitos equipamentos. Sojipa é um celeiro do nosso judô, de onde vieram grandes campeões atuais, como a Mayra, antigos como o João Derli. Então, nós temos tudo isso já pronto, virando. E para manter, é muito mais simples. Para manter, é muito mais barato do que para construir, do que para fazer esse investimento inicial. Mesmo nas negociações que a gente tem feito com as estatais, que tem patrocinado o esporte, a orientação da presidente Dilma foi que elas já olhassem por quatro anos. Para que a gente não tivesse descontinuidade. Realmente, isso é muito perverso para o esporte. É você ter uma política que começa e um ano depois ela termina. Porque para você formar um atleta, um atleta de alto rendimento, são no mínimo oito anos. Oito a dez anos é a média que nós temos. Então, a continuidade da política pública, ela é fundamental. Pelo menos para um ciclo olímpico, que é o período mínimo em que a gente pode avaliar o sucesso dessa política ou não. Então, vários desses investimentos nossos prontos, vários desses equipamentos duram anos e vários dos investimentos e patrocínios que nós estamos fazendo já tem um horizonte que chega no próximo ciclo olímpico, chega em Tóquio, que vai ser a próxima olimpíada em 2020. E eu acho que, então, a gente pode ter certeza de que a própria população brasileira não vai deixar perder esse legado de investimento no esporte depois que ela assistir os Jogos Olímpicos, depois que ela assistir os Paralímpicos. o que vai tocar o coração dos brasileiros. Essas histórias que os atletas vão contar aqui no Brasil, isso vai pôr o esporte num outro patamar na política pública. Não vai ser mais possível que as prefeituras, os estados, façam uma ganha política com o esporte, porque realmente o esporte vai ser uma política pública muito mais importante do que foi no período anterior. e o Ministério do Esporte tem muito orgulho de poder, com o apoio da presidente, criar essa situação tão interessante para o esporte brasileiro. É verdade. Então, nós agradecemos a Mariana Baier, da Rádio FM Cultura, de Porto Alegre, pela participação aqui no programa Bom Dia, Ministro, que hoje recebeu o Ministro do Esporte, Ricardo Leiser. E com esta emissora, nós vamos encerrando o programa de hoje, ministro, agradecendo a todos que participaram. Queremos lembrar mais uma vez que o áudio desta entrevista vai ser disponibilizado ainda hoje pela internet. Basta você acessar o nosso endereço que vai aparecer aí para você, que é o www.ebcserviços.com.br E também a TV NBR reapresenta este programa em horários alternativos durante a programação. Tem ainda mais uma opção para quem quiser rever o programa que é pela internet. Ainda hoje, ele vai estar disponível em nosso canal no YouTube. Basta acessar youtube.com.br E queremos também dizer a todos os participantes que enviaram perguntas, aquelas que não puderam ser respondidas aqui, ao vivo, serão encaminhadas para a assessoria de comunicação do Ministério do Esporte. Então, Ministro Ricardo Leiser, as suas palavras de encerramento e desde já agradecendo pela sua participação aqui no programa. Obrigado, Roberto, toda a equipe aqui da EBC. Eu queria terminar fazendo um apelo às pessoas que acompanham os jogos. Pode acompanhar pela página do Ministério do Esporte do Governo Federal, que é brasil2016.gov.br. Pode comprar os seus ingressos na página dos jogos, que é o rio2016.com e fazer esse convite. Participe dos jogos, vá assistir a passagem da tocha na sua cidade. Participe desse momento, leve sua filha, leve seu filho, toda a família, porque o esporte realmente transmite valores, valores éticos, morais, valores muito importantes para a nossa vida. Muito bem. Obrigado, Ministro. E obrigado a você que esteve conosco pelo rádio, pela TV e também pelas redes sociais. E até o próximo Bom Dia, Ministro! Tchau!